Música Oiê miga sua louca, começando mais um vídeo aqui no canal Tô novamente na Veste Casa, dessa vez na mega Veste Casa, tá? Que fica aqui na Avenida Ernesto e Gel Pra mostrar pra vocês algumas novidades Na real vai ser um tour meio que geral pela loja E aqui vocês conseguem encontrar utilidades domésticas, itens decorativos, artigos pet Cama, mesa, banho, cosméticos, móveis e muito mais Inclusive gente, tão rolando várias promoções assim arrasadoras Que vocês tem que correr Mas lembrando que os benefícios são pra quem tem o clube Veste Casa, né? É um programa de associados, então vocês vão entrar no site, vão se cadastrar Pagar 70 reais por ano, que dá mais ou menos 6 reais por mês E aí vão ter acesso a descontos e benefícios exclusivos Então antes de mais nada, já deixe sua chuva de joinha Se inscreve aqui embaixo no canal, compartilhe esse vídeo com pelo menos uma amiga E agora chega de blá 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 E bora lá conferir Eu já vou começar o vídeo aqui na Veste Casa Entregando a dona produção Gente, a mulher simplesmente tá deixando o rim dela em dentro Só porque ela vê, ela tá querendo levar Não, vamos ver se tem o prato do não sei o quezinho Agora eu quero o bowl redondinho de taulinha Ai, eu vou levar um vaso, eu vou levar não sei o que Eu sou cliente da Veste Casa, você quer que eu faça o que? Eu tô comprando tudo, depois vai ter vez de compra E eu vou entregar a Gabi e ela fica, calma, calma Calma, eu sou mais controlada Olha só isso, tá rolando queima de estoque E eu vou aguentar como? Em todos os itens da Porto Brasil E aí tem muita coisa, a gente tá compensando demais Peraí, gente Não, mas ó, tá compensando nível master Você viu esses pratos? Eu tô precisando nível master Olha isso, mãe, é a mão de Fátima com olho grego Eu só quero falar uma coisa pra vocês Esses pratos aqui, estavam R$29,90 Agora eles estão R$19,90 Já era barato, né? R$29,90 Agora R$19,90 É, pode levar, vamos levar vários Esse eu deixo todos Por favor, coloquem, comentem aí Gabi deixa a produção levar tudo que ela quiser Então só pra vocês entenderem Todos os pratos rasos Que são estampados da coleção Porto Brasil Estão saindo por R$19,90 no Clube Veste Casa Mas a gente tem também as opções lisas aqui do outro lado R$16,90 Esse daqui, ó R$16,90 Com esse desenhinho? R$16,90 Esse desenhinho? É oficial, sério Tá, só o amarelo Não, tem todas as cores, ó Tem rosa também Sim, tem várias cores pra gente escolher Branco ali pro outro lado Aí o de sobremesa tá saindo por R$14,90 E os bols R$6,99 Posso falar? Hã? É o seguinte Tá vendo esse amarelo? Hã? Tinha uma linha de limão siciliano Se tiver eu vou levar Meu Deus, ela vai fazer a mistura do limão com o liso aqui amarelo, entendeu? E não vai ficar bonito? Vai O que que é isso aqui? Uma onça Então, você não acha que eu devo levar? Ela acha que ela é a onça, a manhã onça Eu acho que eu sou, uau Ela tá levando já, R$19,90, gente Meu, essa linha espiral, eu acho ela muito linda Principalmente porque tem uns decoraçõezinhos aqui Você viu que eles montaram uma isaposta? O que eu acho mais legal É que você pode olhar Inclusive tem um lugar ali dentro Que eles montam várias mesas E você não precisa nem pensar É só seguir a receita E aí, olha Esse que tem o formato de coração Que é o Gol Tá saindo por R$19,90 Tem aqui pra do fundo Por R$24,90 E o raso quanto, mulher? R$29,90 R$29,90 Olha isso É brilho que você quer, Rua É brilho que você terá Meu Deus, é muito da hora Tá vendo que ele tem uns... Esse centro de mesa Tem um preço muito bom Porque eu já vi na R$25 Duas vezes e meia Esse daqui tá R$69,90 R$29,90 Meu Deus É Não, você tinha que ver as caras e bocas Que a gente fica fazendo Quando a gente vai conversar Posso levar? Pode, pode levar Inclusive você levou outro Você levou um azul Eu levou de outra cor Agora eu vou fazer o Depois eu mostro pra vocês O escolhido da produção Aí tem os gols aqui também Que tão saindo por... Nossa, mãe, que lindo R$14,90 E os pratos rasos Que tão saindo por R$19,90 Magníficos Olha o escolhido aqui da produção Gente, tá, Alá Sintam só essa beleza, tá E venham comprar Esse daqui que eu vi parecido Por R$191,95 Tava muito mais caro E olha o valor aqui Cadê, mãe? Não, não é esse valor Olha, tem duas opções Uma menor Que é a de 33cm Por R$59,90 E a de 40cm Por R$79,90 Não, mas de R$191 Que eu vi Pra R$79,90 Gente, é muito bom Esse preço, né E aí tem bowl também Tá vendo? De vários tamanhos diferentes Pra gente poder escolher Vou dar uma dica Façam no clube Vem aqui aproveitar Pra montar sua mesa Eu tô passando mal Eu tô passando mal A produção tá assim E eu tô assim Vocês estão entendendo Que coisa mais linda Combina comigo, né? Inchalá Muito ouro Ó, essa daqui tá R$79,90 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 Gente, perfeito E tem aqui também os pratos É prato esse, né? É, mas... Ele é diferente É o mais chique É o mais chique de produção Não, das galáxias todas Tá saindo, deixa eu ver aqui R$29,90 É isso? Não, não Ah, é um suplá, mãe R$59,90 Aqui, isso aqui é um suplá Tá vendo que é isso? Olha, tem o prato de vidro Porque tá R$49,90 Isso O suplá R$59,90 Entendeu? E aí, cada um deles tem o tamanho ali E tem disponível também O bowl por R$29,90 Que é este É isso Eu vou entregar você Que você levou essa linha todinha, ó De aves do Brasil É isso Porque senão elas vão dizer Que não é pra você deixar levar mais E olha que coisa mais perfeita da vida Que acabou de chegar E eu não tenho ainda E tá querendo já, né? Que é a xícara junto com o pires É de tucano Muito bonitinho, né? Tá saindo, deixa eu ver Por R$24,90 Tem disponível aqui também O prato fundo Que tá saindo R$24,90 E o raso Várias estampas Por R$29,90 Eu mesma vou me entregar Eu levei oito vezes Apenas, né? Só que aí vocês viram que a bordinha Ela é como se fosse um bambu Chegou aqui Esse item que eu achei muito da hora Ah não, mulher Você vai querer levar também? Ela tá querendo tudo Meu Deus do céu Ó, é uma travessa Tá saindo por R$81,73 No clube E olha a diferença Pro valor de varejo Pro valor do clube Tá rolando uma super queima de estoque Aqui na Veste Casa, né? E aí a gente encontrou O faqueiro Gold Ele vem com 24 peças É de aço inoxidável Olha o presente de casamento Exatamente, gente É muito chique De verdade E aí ele tá saindo Olha, por R$199,00 No valor do clube, né? E ali pra baixo Vocês conseguem ver O valor do varejo Alguém socorre? Gente, ela viu Esse outro item Aqui de bambu E já tá falando pra mim Que quer também Prato para bolo Com pé De bambu R$74,90 No clube Veste Casa Tem um mar de xícaras portuguesas Que tão saindo por R$4,45 No clube Veste Casa E aí tem de tudo quanto é tamanho Que vocês possam imaginar Formatos diversos também Tem assim mais compridinha Redonda Inclusive algumas bem gradonas, olha Que também tão saindo por R$4,45 No clube, viu? A produção já surtou A gente encontrou as canecas de cerâmica R$6,90 E o legal é que tem umas de duas cores Tipo preto com vermelho Cinza com verdinho Tem monocromática também Pra quem quiser Em diversos formatos A produção falando que adora esses negocinhos Olha aqui O que você não adorou até agora? R$4,10 Tá com preço super R$4,10? R$4,10 Ai não, mãe Dá licença Tá, sabe quanto custa? R$4,03 Tá, mas não era esse Era esse aqui, ó Que eu queria mostrar Ai meu Deus, quanto? É o mais lindo R$11,00 Eu queria levar pra deixar Tipo do lado da cama Aí coloca tipo Sabe colar Essas coisas R$11,00 também E tem ó Tem o amarelinho também Agora deixa eu falar Se vocês acham que só tá rolando oferta Na parte de mesa aposta Se enganou Tem muito cosmético também Com preços surreais Agora eu vou conseguir Aí que a Gabi pira Mãe, vem ver isso Que te dá escala de shampoo e condicionador Por R$6,66 Tipo, vem duas peças Vem ver isso Que a gente tá precisando pro seu pai Nivea Man R$9,75 Aí pro lado tem também Ó, da alta moda Aham É muito top É um condicionador Tá saindo por R$9,00 só no clube Olha da Alphaparf Mãe, sabe quanto? Mas sabe quanto? É shampoo, condicionador e tudo Sabe quanto? Quanto? R$6,00 Não Sim R$6,00 Vamos levar? Com o clube Veste Casa Gente, corre aqui fazer o clube Porque vale muito a pena Mas vocês não estão entendendo Em todas as linhas Mãe, farmácia eu já vi isso daí Por 20 tantos reais Não, mas aqui na Veste Casa Na Veste Casa 100 O clube seria R$1,15 Já estaria barato E aqui com o clube tá R$6,00 Meu Deus É praticamente metade do valor A produção encontrou um kitzinho Ô, isso daqui não é da hora Da gente levar pra deixar Tipo, quando tem que dar Alguma lembrancinha Essas coisas Claro que Achei fofo, né? Aqualounge Aí vem o sabonete líquido E loção hidratante Quanto? R$25,20 Ou então R$46,72 Só aqui, ó Uma diferença de R$21,00 Meu, olha o tanto De cremes hidratantes da Monange Gente, várias linhas Tá saindo, olha R$7,58 Olha a diferença R$7,77 A diferença Sem o clube com o clube, né? E aí, dá pra ficar ainda melhor Porque essa linha da Monange Tá saindo por R$4,90 Meu, isso daqui já tava barato antes Agora vocês não estão entendendo Tá surreal Shampoo e condicionador Da linha Turma da Mônica Tem tanta Mônica Quanto o Cebolinha E a Magali R$14,46 Com o clube Vasco Gente, tipo, os dois produtos Por R$14,46 Ou então R$14,51 Dependendo qual vocês escolherem Eu já usei com vocês Várias vezes os produtos da marca Biolson Eles são realmente incríveis E aí, olha isso Shampoo ou condicionador Da marca R$9,80 Mas, gente, ele tem um litro Dá pra vida inteira A diferença do varejo Pro clube do LXB Então isso daqui Corre porque vale a pena E aí, as máscaras capilares Dessas Que são de 500 gramas R$9,90 No clube Também tá com uma diferença Surreal, né? E a grandona Que tem 1 quilo Tá saindo R$15,90 Gente, se você tem um salão Por favor Não, comprem Vou te contar uma coisa A Gabriela conseguiu convencer A cabeleireira dela A usar essa marca no salão De tanto que ela gostou A gente já tá usando Se vocês estão procurando agora Produtos da Salon Line E olha só esse corredor gigante Lotado de itens da marca Tem aqui o creme pra pentear Esse é da linha Hydra Tá saindo R$6,22 com o clube Se você tá procurando cadeira Aqui na Veste Casa Olha só o mar que tem E aí tem as cadeiras Eiffel Por R$69,90 Diversas tonalidades Botonê por R$99,90 E essa aqui A Briss Bunny R$69,90 Todos os valores Que eu tô falando pra vocês No clube Veste Casa, tá? Uma coisa que agora Tem aos montes Aqui na Veste Casa São meias Olha só isso Tem kit de meia Que vem com três pares Tem aqui opções estampadas Super diferentes E fofinhas Eu amei essa de bolinha Você viu que ela é No estilo socket Que ela é menor Então pra usar com tênis Ela é perfeita Aí tem listrada Que a produção tava mostrando Essa outra De florezinha Tá vendo? São várias estampas E o melhor de tudo R$6,99 cada No clube Veste Casa Olha essa toalha Que linda Com bordado Outra coisa que a produção Compra assim É toalha Eu tinha certeza Que ela ia comprar Porque eu tô mostrando Pra ela Ela já sabe Que vai comprar pra mim Eu já tenho a sensação Que ela vai fazer A listinha de toalhas Daqui a pouco Olha essa Muito lindo, né? Eu gostei bastante Dessa cor de rosa Comprei Eu compro É pra pé Ou é pro sítio Pra tudo Pra tudo E aí ó Esse modelo Se chama Vicenza Tá saindo R$39,90 Olha que linda Nossa que chique Gente Pra fazer enxoval Nossa Achei ela maravilhosa Meu Deus Por que você começa a cantar E vai Porque eu me animo Eu adoro esses Gente Ela pira Aqui na Veste Casa Não dá não Gente Eu tô com barras Com as costas Uma fã Verdade Eu falei assim Eu vou ter que gravar O vídeo Da Veste Casa Ela falou assim Eu tô indo aí Te ajudar Ela quer nem saber Ó Tem marrom Desse modelo Tem rosê Verde Tem esse pink Também Várias outras cores Essa é a Mônaco E tá saindo R$24,90 No clube Olha aí a diferença Do varejo pro clube Super compensa, né? O setor de cama Mesa e banho Aqui da Veste Casa É surreal Vai até ali o final O de donuts É esse aqui Que você tava surtando Não é? Que eu vi você falando Cara, é lindo Mãe, eu amei essas Elas parecem tipo Petwork, não é? Nossa, que dá Não Eu achei magnífico Ela é essa Com esse verdinho Que você tá super na moda E aí, ó Tá saindo Edredom de casal De microfibra Por R$37,59 Edredom por R$37,59 No clube Aonde que você encontra Uma coisa dessa? Só aqui na Veste Casa Foi boa, vai Cobre leito Esse daqui é solteiro Tem umas estampas Tão fofinhas também, né? Olha essa aqui Parece azulejo português A gente levou esse daqui Completo Pra um quarto de hóspedes Lá no sítio No sítio No sítio Aí tem de estrela também Tem cor de rosinha Super fofo Tá saindo da linha Vida e Cor R$26,71 Se for da linha Stripes R$31,77 E tem da linha World Por R$40,07 Tudo no clube Veste Casa Tem inclusive o edredom Que combina Que eu tinha mostrado Pra vocês O cobre leito Tem o edredom Também dessa mesma linha Tá saindo R$41,15 Meu Deus E esse daqui é o Queen ainda Não É o mais fofo de todos Gente, sabe aquela coisa Que você joga assim Por cima da cama Só pra ela não ficar desarrumada Cobre leito Olha que coisa Cobre leito é vida Fala sério Olha que coisa mais linda E aí tem de cereja Também pra baixo Nossa de flor A gente pode levar esse rosa Combina muito com o meu quarto E aí ó O de casal Da linha Vida e Cor R$36,17 E o Queen Por R$42,41 No clube Veste Casa Esse é cobre leito também mulher? Cobre leito Queen Duvido de saber o preço Quanto? R$42,41 Nossa, vale a pena Tem rosé Azul Roxo Verdinho também Ah, e essa cor aqui ó Tá super na moda Pistachos Eu não tô dando conta Dessa mulher, gente Olha aí Jogo 3 peças de casal Estampado Com for de R$37,73 Aí tem várias estampas Assim de listra Tem essa outra Ai, eu amei Que é de cerejinha Tem essa outra também De flores E muito mais Não vou falar mais nada Você viu O que que você ia contar? Você não deixou falar Fala O que que você ia contar? Eu não ia contar nada Ah, eu ia Ali Ah, e aquilo eu quero É o futon Ah, aquilo ali Eu cheguei a ver por R$99 Aqui Peraí, deixa eu chegar perto Vamos lá Tá R$49,00 Olha o tamanho disso daqui É bem grandão O tamanho da minha mão Isso não é uma almofada Isso é um futon Futon Ele é de veludo Tem o rosa ali ó E a produção tinha visto por R$99,00 Eu tava mais caro Do que o valor tradicional Aqui da Veste Casa Agora R$49,95 Tá assim Meu Deus Que que é isso? Nossa, é 50 centímetros Tem mãe É grande É enorme Olha isso Tanto de kit Veste coxa de casal Que tem aqui Vocês não estão entendendo Olha isso Gente, até ali o final também Várias estampas Esse daqui eu levei pra casa Não, é o mais lindo de todos Ele também parece ser tipo Patchwork, né? Não, tem esse também que eu quero E aí ó, tá saindo Esse no caso Que é a Ultrasonic Casal R$69,90 no clube É a diferença ali Do valor de varejo Pro valor do clube É mais que o dobro do preço Gente, façam o clube Veste Casa Vocês não vão se arrepender não Tem uma coisa que a gente Tá levando Em todas as compras Da Veste Casa São esses travesseiros Eco pluma Tá vendo? Eles tem o conforto De pluma de ganso Mas ele é eco Não vai nada De origem animal Entendeu? E aí eles estão saindo R$24,90? Sim, a gente pagou R$29,90 Meu Deus, gente Pelo amor de Deus R$24,90 Ó, eu testei Eu sou uma chata de travesseiro Pode vir aqui E trocar todos da sua casa Miga, para, para, para Deixa eu aproveitar E contar pra vocês Do cartão Clube Credits Visa Ele é internacional O limite é maravilhoso Você é aprovado na hora E o melhor Tem vários benefícios Como por exemplo As suas compras aqui na Veste Casa Podem ser parceladas Em até 12 vezes sem juros Vocês acumulam pontos Que podem ser trocados Por produtos E também tem descontos Em vários outros sites Corre aproveitar Vou deixar o link aqui embaixo Pra você Encontramos Eu tava indo pro setor de cosméticos Ela já me parou aqui Pra ver mais coisas Mas eu tenho esse Não, é lindo demais Isso daqui, ó É da Lermitage É um bowl Grandão de vidro E é uma super dica de presente de casamento Kit de cesta Olha que legal São três, né Mas aí você leva quatro Tem várias cores Tá saindo R$23,37 no clube Pega essa dica Alcon gel Alcon gel Cheirosinho Por R$5,41 Meu Deus Ele era Nesse tamanho Você não vai encontrar Vocês não estão entendendo Olha esse potiche aqui Da Lermitage Também lindíssimo Naquele mesmo esquema Do bowl Que eu tinha mostrado pra vocês R$45,75 No clube Tem também Panela de pressão Essa daqui é a Speed Tem o fechamento externo Acho que fica mais fácil De vocês conseguirem entender, né 4.5 litros R$99,90 No clube O valor de varejo ali, gente Dá praticamente metade Do preço com o clube Brigideira Walk A gente inclusive levou, né mulher Você levou qual? Você levou essa mesmo? E aí, ó Ela é bem grandona Vem com a tampa de vidro Tá saindo R$69,90 No clube Veste Casa O tamanho dela é R$32 Tem esse jogo de quatro copos Pra cerveja Tá saindo R$55,08 O Prague E o Stout Tá saindo R$63 Tudo no valor de clube Veste Casa Agora eu entrei aqui no setor de cosméticos Mas voltado pra maquiagem Temos muitos itens da marca Ruby Rose Inclusive tá rolando Mega queima de estoque Mega saudão de beleza Os batons duplos Tá vendo que eles são Em cima em bala Embaixo líquido mate Estão saindo por R$8,00 E R$6,00 no clube Aqui pra baixo tem uma paleta Que eu amo de paixão Que é a minha favorita De sobrancelha Vem três cores de sombra Um primer E também vem com um pincelzinho Tá saindo R$7,16 no clube Isso daqui é pra comprar E levar de estoque Esse sabonete mousse De limpeza facial Também é fenomenal Tá saindo R$10,03 No clube Veste Casa E a espuma dele é super macia Aí tem muitas paletas de sombras Na promoção Como por exemplo A Moody Type Tá saindo R$29,39 Tem essa outra Que eu amo Que é a Soft Nude Ela é inspirada Na da Ruda Beauty R$25,66 Gente, pra vocês terem noção Esse setor aqui Da Ruby Rose A preço de custo Vários produtos Estão a preço de custo Então tem que correr Aproveitar Que depois não vai ter mais Ai, máscara facial Também tá super compensando Carvão e amêndoa Chá verde Café com chocolate Tá saindo R$3,49 R$3,67 cada um Aí tem vários outros produtos Da Ruby Rose Eu tenho vídeos bem completos Tá mostrando pra vocês Só o setor de cosméticos Virando também Também temos Vizela Eu sou apaixonada Em alguns itens da marca Como por exemplo As bases É uma marca vegana Crouch free Não testada em animais Perfeita Base R$24,91 BB Cream R$36,57 E tem muito mais Olha Aqui no setor de cosméticos A gente também encontra A Joico E eu fiquei sabendo Que os preços da Joico Baixaram super Como por exemplo O shampoo e o condicionador Dessa linha Cor Color Endure R$39,90 No clube da casa Gente, comprem Isso daqui vai acabar Rapidão também Ah, e eu quero dar uma conta Ah, esse aqui Né Meu Deixa eu contar pra você Que eu viajei Fui pra fora E eu achei o preço Aqui da Vest Casa Melhor do que tava lá Sério? Sério Aí a Unique One Várias linhas Tem a de coco Tem essa daqui Que é como se fosse Uma flor de lótus Acho R$69,90 No clube Agora a gente entrou Aqui, ó No setor pet Gente, é gigante também Aqui vem de ração Vem de casinha Caminha Pote de ração Tem aqui também, olha As bandejas pra colocar areia Pra gato Shampoo Contenador de dog E muito mais Então tem esse kit de gato Né Que eu comecei mostrando pra vocês Que é o luxo Ele é 3 em 1 Tem 3 cores Azul, lilás e branco R$31,86 No clube Veste Casa Olha como é a coisinha Mais fofa do mundo Gente, eu achei ele perfeito Olha a carinha do gato aqui É muito bonitico, né? E tem essa outra versão também Branco com cor de rosa Uau Mãe, vem ver isso Olha que fenomenal É uma fonte Pra pet Aí fica voando aqui a água É legal pros nossos cachorros Então, esse é pra gato Mas eu acho que pode Ah não, também pra cachorro Aí a água fica tipo natural O tempo inteiro Tá saindo R$112,00 no clube Tem muitas opções de rações Inclusive os nossos comem uma Que daqui a pouco eu mostro pra vocês Mas tem a Pro Omega Natural 15kg R$213,89 no clube Essa outra versão aqui Pro Omega Filhotes Que tá saindo R$100,05 Tem essa daqui, ó Que é a Pro Omega Que os meus comem mesmo Que é adulto, raças médias e grandes 15kg R$135,48 E olha ali O valor, né? De diferença Do varejo Pro clube Veste Casa Uma coisa super legal Se o seu doguinho for mais chato Assim pra comer Ou se você quiser comprar Em pequenas porções mesmo É que eles tem por quilo Olha que fenomenal No clube Veste Casa Esse quilo, por exemplo Tá saindo R$9,03 E tem de várias outras linhas Aqui, ó Da Dao Pet também Temos shampoo pet De 500ml Que tá saindo Por R$4,99 Aí tem alguns Pra gente escolher Tipo filhotes Neutro Muito bonitinho Esse daqui Que é de citronela Só uma coisa Que é essencial Quando a gente vai sair Que é o catacaca Então ele vem com esse ossinho E vários saquinhos plásticos Pra gente poder catar O cocôzinho do dog R$5,90 Tanto de caminhas Pra pet Vocês não estão ligadas Essa daqui É impermeável Tamanho M R$179,90 E tem várias estampas também Eu amo, ó Que aqui também tem um espaço Pra vocês poderem trazer Os seus doguinhos Os seus bichinhos Pra brincar Gente, fiquei sabendo Que tem gente que traz As ovelhas Os carneiros, tudo Olha que fenomenal Tá vendo? Que é tipo literalmente Um parquinho Então você pode trazer O seu pet No final de semana Deixa ele aí com o maridão E aí você vai fazer As suas compras Ou fica você com ele E teu marido vai fazer as compras Sei lá Faz quem quiser as compras E fica uma pessoa Com o pet ali fora Deixa eu contar Que a produção tá aqui Nossa, que cheiro é esse? Meu Deus, que cheiro bom Falei, mãe, é ração Você quer comer ração? Ela falou, nossa Mas é gostoso assim? Sim, é gostoso assim Você já comeu? Por isso que eles comem, né? Você já comeu? Não, o cheiro Eu tô falando doido Outra coisa que eu adoro Aqui na Veste Casa Aqui na Mega Veste Casa Tem um Veste Mac Que é uma temaqueria Sim Pra gente comer os nossos Sushis Os nossos temaques delícias Tem também uma cafeteria Com muitas coisas gostosas Inclusive de final de semana Tem churros Perfeito, né? E aqui mais pra frente Tem várias outras coisas Como pipoca Ai meu Deus Muito boa, né? Tanto com manteiga derretida Quanto com leite condensado Tem assim também as batatinhas Que são boas demais Nut Bavarian Tem aqui também pro lado Olha, sorvetes Vários sorvetes Pra gente escolher milkshake Coco geladinho E também milho Ai, muito sorvete Aqui do lado de fora Tem alguns itens de jardinagem Também pra gente poder comprar Ai, vasos Super bonitos A gente tá levando alguns vasos Também pra casa Olha que fenomenal Tem até adubo, cara Que perfeito Olha esse cantinho E no estacionamento Ainda tem um chaveiro E um churras express Que a gente pode pegar nosso almoço Nosso espetinho E comer ali do lado de fora Fenomenal, né? Então é isso Eu espero demais Que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Tenham gostado de conferir Todos esses produtos E é isso Eu te espero no próximo Meus beijos Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança